Foi uma oportunidade para jovens e estudantes conhecer mais de perto o universo da indústria. Durante dois dias, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial abriu suas portas para aqueles que desejam aprender uma nova profissão. Foi a realização do Mundo Senai, um evento promovido nestes dias 17 e 18 de outubro em todas as sedes do Senai no Brasil, em Caicó, 11 minicursos foram promovidos, alguns nas unidades móveis da instituição. O minicurso de eletricista foi um dos mais procurados. Esse curso é um curso voltado para a eletricidade de motocicleta. Eles aprendem no início um pouco de segurança de trabalho, o básico é referente ao que eles vão atuar. Eles aprendem todo o funcionamento do sistema eletro da motocicleta, bem como teste de partidas, motor de partida, relé, instalação, bastante multímetro digital, pouco de física voltada para a eletricidade. E o pré-requisito é 14 anos, ter vontade de aprender alguma profissão e a partir disso aí ele vem para o Senai, gerar o interesse dele aqui em alguma área de mecânica, eletricidade ou outra área que ele achar melhor. E a partir disso aí ele começa o estudo. A comunidade também pôde aprender mais sobre a área da informática, dos equipamentos eletrônicos e até de corte e costura. A customização mostra que a criatividade ajuda para o desenvolvimento de peças bem diferentes. É um mercado que sempre existiu, né? Mas que agora está bem alto. As pessoas pegarem suas peças, a peça que você já tem em casa, que já está, vamos dizer assim, meio que cansado daquela peça, e aí você vai dar uma cara nova, vai dar uma repaginada na sua peça. Turmas escolares fizeram visitas e passearam pelas salas e palestras. Luiz Eduardo gostou do que conheceu. Estou vendo que aqui oferece uma grande qualidade de estudo e grande diversão, né? Porque aqui é uma surpresa que eu nunca vi. Eu acho que daqui para diante melhore, né? Uma das palestras foi a do professor francês Jean Marc, especialista em culinária, especialmente no tradicional pão francês. O curso de culinária é apenas um dos mais de 200 oferecidos pelo Senai no Rio Grande do Norte. Somente em Caicó são mais de 100 cursos abertos à população. O Senai hoje representa um diferencial. Por quê? Porque é claro, é nítido que a nossa sociedade necessita de educação, de uma educação de melhor qualidade, da qualificação profissional. Então o nosso objetivo maior é essa inserção no mercado de trabalho. Então esse evento, o Mundo Senai, veio com esse propósito de despertar no jovem, no adolescente, o desejo por alguma das profissões da área industrial. Para o presidente da FIERN, o Mundo Senai é uma grande oportunidade de despertar nos jovens o interesse pela indústria. A indústria preocupada em trazer para a comunidade a informação, a qualificação profissional, a oportunidade desses jovens. Conhecer melhor o Senai, conhecer melhor a estrutura do sistema indústria, para que possam no futuro estar participando junto conosco nessa qualificação.